Há algumas semanas, Lisa Pisano estava à beira da morte, necessitando desesperadamente de um transplante de coração e de rins, mas devido ao seu estado de saúde, não era candidata a um transplante tradicional. Por isso, os médicos propuseram-lhe uma nova abordagem, uma bomba mecânica para o coração, associada a um novo rin de um porco geneticamente modificado. É como se estivéssemos num labirinto e não conseguíssemos encontrar uma saída. E nós encontramos uma maneira de atravessar esse labirinto, que era utilizar um órgão que podíamos obter imediatamente de um porco para tirar da diálise e depois torná-la candidata a uma bomba cardíaca, em tempo útil, para que ela pudesse sobreviver. Pisano está a recuperar bem, anunciou a equipa do Instituto. É apenas o segundo paciente a receber um rin de porco, depois de um transplante histórico realizado no mês passado no Hospital Geral de Massachusetts e a última de uma série de tentativas para tornar realidade o transplante de animal para humano. Quando pudemos oferecer outra opção para além dos cuidados paliativos, ela ficou entusiasmada. Percebeu logo a ideia, compreendeu, sabia que se tratava de uma experiência, que não podíamos de forma alguma garantir que fosse bem-sucedida, mas quis experimentar. Dez dias após o transplante, a mulher de 54 anos pegou num andarilho e deu os seus primeiros passos. Estava no fim da linha e arrisquei. Na pior das hipóteses, se não funcionasse comigo, pode funcionar com outra pessoa e pode ajudar a próxima pessoa. Entretanto, Richard Rick Saliman, de 62 anos, o primeiro homem a receber um transplante de rin de porco geneticamente modificado, morreu dois meses após a operação, segundo o Hospital Geral de Massachusetts, que efetuou o procedimento. Ele sofria de uma doença renal em fase terminal antes de ser submetido à operação em março. Pisano é a primeira mulher a receber um órgão de porco. O seu coração e os seus rins tinham falhado. Entrou em paragem cardíaca e teve de ser reanimada várias vezes antes das cirurgias experimentais. Tem sido transformador, quero dizer. Ela é uma pessoa diferente. Estava tão doente que, quando chegou, teve duas paragens cardíacas. E sabe, foi assim que ela esteve perto da morte. Quero passar tempo com os meus netos, fazer coisas com eles, correr com o cão. Eu não posso apenas se sentire e fazer nada. Então, vamos lá. Tchau.